A exposição José de Almeida e Silva Almeida e Silva foi pintor, desenhador, ilustrador, esporadicamente escultor, caricaturista, publicista e escritor, marcado por um gosto estético tardio pelo realismo e naturalismo e pela fidelidade aos princípios artísticos académicos. Da sua vasta produção salienta-se a obra A Zenha do Pavia, de 1914, a única exposição permanente no Museu de Grão Vasco. No retrato surgem-nos diversas obras essenciais, como A Menina das Camélias, pintada em 1912, o seu autorretrato pintado em 1932 e o póstumo retrato de Almeida Moreira, primeiro diretor do Museu de Grão Vasco, datado de 1941. Em arte pública, realizou o Busto de Camões, escultura passada a bronze e inaugurada em 1913, na praça outrora designada de Luís de Camões e agora denominada de Praça de D. Duarte. Almeida e Silva participou em mais de 60 exposições, tendo recebido vários prémios e menções honrosas, entre os quais, em 1939, a Medalha de Ouro da Sociedade Nacional de Belas Artes de Lisboa, com a obra Hortaliceiras. As Hortaliceiras é uma das obras mais significativas, se não mesmo a peça mais icónica, de toda a produção de Almeida e Silva. A composição, que poderia ser partida em dois retratos aparentemente distintos, revela um instante em que as duas vendedeiras mulheres do povo, vestidas de forma simples, se preparam para dispor as hortaliças numa bancada de venda. No contexto das obras de Almeida e Silva, esta expressa bem as suas qualidades técnicas, plásticas, os amplos recursos e a predileção por uma estética naturalista, que não deixa de ser temperada com um sentimentalismo romântico e um apreço particular pelos temas do cotidiano. Nesta tipologia inscreve-se ainda a obra Regresso da Horta, na qual se representa um casal de anciãos regressando a casa, ao fim da tarde, depois de cumpridos os afazeres diários, carregando alguma forragem para o gado. O autorretrato de Almeida e Silva, pintado quando este prefazia os 68 anos de idade, revela um perfeito domínio técnico da pintura de retrato e, simultaneamente, a maturação do seu estilo próprio, ligada a toda uma aprendizagem académica de finais do século XIX. O mesmo é aplicável ao retrato póstumo de Francisco de Almeida Moreira, oferecido ao Museu pelo pintor. Aqui, Almeida Moreira é representado a meio corpo e, em plano de fundo, destaca-se a silhueta da parte alta de Viseu, onde se encontra o Museu de Grão Vasco, a Sé e a Igreja da Misericórdia, palcos das ações empreendidas por este grande paladino das artes e do património. Já o retrato de Plácido António Vasconcelos Maia e o retrato do conselheiro doutor Afonso de Melo Pinto Veloso são obras formais, sem grandes rasgos criativos, mas característica de uma grande parte da obra de Almeida e Silva, já que muitas das encomendas que teve foram os retratos de gente ilustre, a elite nobre, política, financeira e institucional da cidade de Viseu. A Menina das Camélias, pintada em 1912, revela uma das características mais presentes da obra de Almeida e Silva, uma espécie de serenidade e de imutabilidade que parece colocar esta jovem em colma todas e quaisquer perturbações, mesmo aquelas que eram intensamente vividas no período revolucionário pós-implantação da República, em que a pintura foi executada. No rosto da jovem retratada, espalha-se uma luz cálida pontuada com meticulosos detalhes, intensificados por um copioso buquê de camélias matizadas de branco e vermelho. Esta obra relaciona-se em termos de estilo e de ambiência com as obras Menina e Feitos de Luz, datada de 1924, e Retrato de Homem, de 1922, que exploram uma dimensão intimista e calorosa em que as figuras parecem ser iluminadas pela luz trémula de uma lareira. Os dois pastéis Retrato de Menina e Retrato de Mulher são quase certamente os que se expuseram na 5ª Exposição de Aguarela Desenho e Miniatura ocorrida na Sociedade Nacional de Belas Artes de Lisboa em 1919, tendo aí recebido os títulos de Cabeça de Criança e Cabeça de Camponesa, esta última fazendo par com outra Cabeça de Camponês apresentada no mesmo sertame. O Van Rouge de Santiago, ou Saloio, corresponde a uma representação de figuras tipo da Sociedade, sublinhando o fascínio que o mundo rural exercia em Almeida e Silva, quer pela sua dimensão etnográfica, quer pelas figuras populares em si mesmas. O termo Van Rouge é uma corruptela do francês Vinho Tinto, tão do agrado desta personagem real que viveu na aldeia de Santiago, próximo de Viseu. Quanto às obras de paisagismo, destaca-se as azanhas de pavia, obra que recorre a uma paleta luminosa e traços vigorosos, representando um dia pleno de sol, provavelmente no verão. É nitidamente uma obra pintada no local, tão ao gosto do movimento ar-livrista, que tem outros paralelos, como as obras que representam o Parque do Fontelo e a Quinta de São Miguel nos arredores de Viseu. A única aguarela de Almeida e Silva na coleção do Museu Grão Vasco representa a Praça de Camões, em Viseu, atual Praça de Dom Duarte, uma vista tirada de uma janela da casa habitada pelo artista, nela se vende em primeiro plano o monumento evocativo do poeta Luís de Camões, um busto de bronze assente numa esguia-coluna, escultura executada por Almeida e Silva em 1913. Foram já várias as exposições dedicadas a Almeida e Silva e também vários os autores que se debruçaram sobre a sua obra e personalidade. A última destas iniciativas ocorreu em 1996, no Museu de Grão Vasco, assinalando os 50 anos da sua morte. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti